A feira fazia a sua feira, então fica aqui o meu registro. E lá na cidade de Pedro Velho, fui abortado por várias pessoas de Canguaretama, dizendo que o hospital de Canguaretama está para fechar, que o governo está pretendendo fechar. Não sou eleitor lá, nunca tive voto lá, mas me preocupa isso porque, primeiro foi o Rui Pereira, depois o Varela Santiago e agora o de Canguaretama. Então é preciso saber, vi aqui o deputado Vivaldo, vi aqui, primeiro foi o Rui Pereira, depois o Varela Santiago e agora o de Canguaretama. Então, eu vi aqui o deputado Vivaldo falar com muita propriedade e ele está muito certo, vi também o deputado Nelto Kelps Lima, falar sobre o problema do suicídio, suicídio nas pontas, concordo plenamente. Agora, a situação da saúde do Rio Grande do Norte é que precisa se preocupar muito. Está parecido com o suicídio. Então é preciso que se tome conta, eu estou dizendo isso porque não se consegue, o hospital não transfere, passa 15, 20 dias, a pessoa do Valfredo Gugel estão sendo mandados para casa e precisa cuidar porque está ficando pior. Pega uma pessoa com problema de um fêmur, que passa 8, 10, 15, 20 dias para transferir e quando transfere o que vai fazer, a cirurgia já é tarde, já tem a perda. E aí, como também nas amputações, as amputações estão sendo feitas, as amputações demoradas, de forma que podia se evitar isso e depois de amputar, vai para onde? Aí vai atrás da prótese, quem dá? O governo. Depois vai atrás da aposentadoria, quem dá? O governo. E fica muito mais caro do que isso. Então é preciso que se repense, é preciso que se repense isso. A gente vem falando isso aqui direto, mas não é ouvido, não foi só desse governo, foi do governo passado também, e que apareça um governador ou uma governadora que diga, eu vou resolver dois assuntos, não vou construir nada no Rio Grande do Norte, não vou fazer uma obra no Rio Grande do Norte, mas eu vou resolver o problema da segurança do Estado do Rio Grande do Norte, vou resolver o problema da saúde do povo do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigado.